Deixa o like, ativa o sino, Fórmula 2 ou Fórmula 1 2021, se Deus quiser no canal vai ter novas pistas né Enquanto isso não lança, aqui é o parceiro de equipe, tá chato hein E a RBR esse ano o motor Honda tá forte hein Boa Hein, segue, segue o pai mano Tchau